Olá amigos leitores e seguidores do F5 Conchal, muito bom dia. E logo após a inauguração do posto de saúde, nós estamos aqui com o deputado Vanderlei Macris, que veio visitar a nossa cidade, que veio para a inauguração como nós acabamos de ver, com a irmã Suelene, que todos já conhecem, irmã Suelene já está famosa na mídia, não é verdade? Diretora do Hospital Madre Vanini. Aproveitar a oportunidade da visita do deputado, porque todos os que vêm na região a gente tenta trocar uma palavrinha, falar um pouquinho desse país, um pouquinho desse trabalho que é feito pela situação política no país. Deputado, a primeira pergunta que nós costumamos a fazer, embora nós já sabamos a resposta e estamos incentivando que a população pesquise sobre os políticos com quem eles vão votar nas próximas eleições, é em relação impeachment da Dilma, o senhor foi a favor ou foi contra o impeachment? Eu fui a favor do impeachment e também a favor do processo que se abriu contra o atual presidente Michel Temer. Nas duas oportunidades que foi votado no Congresso Nacional, tive a oportunidade de votar pela abertura da investigação. Eu acho que todo cidadão tem que se submeter à mesma lei, quer dizer, você não pode imaginar que alguém tem que ter privilégio. Portanto, se tem alguma denúncia, alguma coisa a ser investigada, que seja investigada e cada um pague pelo que fez. Essa é a minha proposta, que não é de hoje, é de muitos anos de vida pública, eu tenho tido essa, esse meu comportamento tem sido igual em todos os casos. Perfeito. O deputado, ele aparece no topo da lista do ranking dos políticos, dos bons políticos políticos do Brasil, tá? Tá passando, vou deixar passando na telinha aqui em cima o ranking, o site tá passando aqui embaixo pra você acessar e pesquisar sobre o político que foi aí até você pra pedir voto. O senhor aparece no topo da lista como um dos melhores no sentido de não ter processo de corrupção, entendeu? Ser uma pessoa presente no trabalho, enfim. Qual seria, hoje o Brasil vive aí uma tremenda de problemas de realmente de corrupção na política. Qual seria a solução? Como o senhor vê isso hoje? A solução é a gente separar o joio do trigo, né, irmão? A gente saber quem são aqueles que realmente interpretam a vontade da população. E o grande momento será agora, quer dizer, nós vamos daqui a quatro meses eleger um novo presidente da república. Olha a responsabilidade que cada um de nós tem, né? Eleger um novo congresso nacional, né? Então, essa decisão cabe à sociedade. Nós estamos vivendo agora o momento mais importante da vida do país. Com toda a crise que acontece, essas dificuldades, um governo que não tem legitimidade, porque não foi eleito pelo voto direto, é a hora de a gente decidir agora. Agora é a hora, em quatro meses, vamos decidir o futuro do nosso país. Então, é bom que todos saibam e acompanhem a vida de cada um dos atuais políticos pra separar o joio do trigo, porque não é 100% todo mundo faria no mesmo saco. Não, não é. Não é verdade. Eu conheço muitos parlamentares de bom senso, que têm realmente espírito público. Eu tenho a escola do Franco Montoro, do Mário Cova. São pessoas que deram muito de si em função da vida pública. E é um pouco isso que a gente quer pro país, não é? É o que eu digo sempre. E aqui na inauguração que fizemos do pronto-socorro agora, do posto de saúde, o PSF, eu disse claramente, quer dizer, nós precisamos ter duas vertentes importantes na vida parlamentar. Uma é representar bem a cidade que você recebeu votos. E aqui em Conchal eu tive quase 3 mil votos, ou perto de 3 mil votos. Isso não é coisa pouca, é muita coisa. Então a gente precisa ajudar mais a cidade. Tanto eu quanto o Cauê ajudamos com 2 milhões de reais, não é? Recursos pra infraestrutura, pra saúde, aqui pra cidade de Conchal. Então nós vamos continuar representando o município. Então, mas a eleição mesmo, a decisão é de cada um de nós brasileiros. Nós vamos ter que olhar pro Brasil e eu confio muito que nós vamos ter um Brasil melhor depois de tudo isso que a gente tá passando. Bom, gente, mostrando sempre que a gente mata a cobra e mostra o pau, estamos aqui também com a irmã Suelene, porque o que acontece aqui em Conchal é o seguinte, deputado, alguns políticos, vamos dizer, entre aspas, políticos, eles costumam dizer que na gestão passada, 2013, 2016, o deputado por fazer parte de um grupo político do PSDB aqui no município também, em virtude disso, não enviou nada para o município, eles dizem que o senhor amarrava emendas e tal, e nós sabemos que é mentira, é por isso que nós estamos com os dois aqui. Na gestão passada, de 2013 a 2016, o que o senhor mandou pra Conchal? Olha, eu sempre procurei atender as necessidades da cidade, principalmente na área da saúde. A irmã Suelene tá aqui, nós tivemos aí em várias oportunidades a possibilidade de colaborar com recursos, nós conseguimos uma emenda de 200 mil reais para compra de equipamentos aqui para o hospital, a irmã Suelene pode dizer quais são os equipamentos, o Cauê, recursos para o arco cirúrgico, que muitas vidas têm sido salvas em função dessa colaboração que a gente deu aqui para o hospital e vamos continuar dando. A irmã Suelene acaba de me reivindicar um recurso para conseguir viabilizar uma reforma no centro cirúrgico e essa reforma vai custar perto de 400 ou 500 mil reais, eu já tô me comprometendo a arrumar 200 mil reais para colaborar no orçamento ano que vem aqui com a irmã, essa é um compromisso público que tô fazendo, como já ajudei, vou continuar ajudando, até porque tenho compromisso com a cidade. Então, Má Suelene, é o compromisso que a gente tem aqui, não só pelo que já fizemos, mas pelo que vamos fazer ainda em função da saúde da cidade. Opa, maravilha, notícia maravilhosa, gente. Além de falar o que já enviou, está anunciando aqui mais 200 mil reais para o hospital. Irmã, do que já veio, o que é que foi, o que é que o hospital está fazendo, o que que o deputado trouxe para o hospital Madrivanini? Em cima dessa emenda que foi enviado pelo deputado, foi feita a aquisição de alguns equipamentos, né? Equipamentos tais, entre eles, foi um ventilador mecânico que continuamente é utilizado na sala de emergência. Quando os pacientes são entubados, a gente precisava de um ventilador que desse conta da necessidade do paciente, né? Então, isso daqui eu posso dizer, deputado, que tem ajudado a salvar muitas vidas. As pessoas acabam sendo entubadas, fica horas utilizando aquele ventilador mecânico, tá? Tem também os focos cirúrgicos, que os nossos estavam bem precários, já era com aquelas lâmpadas que já não dava a claridade necessária para o cirurgião operar com segurança, tá? Então, nas nossas três salas, é tudo focos novos, cirúrgicos, que está sendo utilizado. Também foi adquirido carrinho de anestesia, foi adquirido aspirador, todos esses equipamentos que no nosso dia a dia faz a diferença. Isso do deputado Vanderlei. O deputado Cauê também enviou uma verba que foi, junto a uma parte do hospital, outra parte da verba que ele encaminhou, foi adquirido um equipamento para o centro cirúrgico, que é chamado de arco cirúrgico. É um equipamento específico para a ortopedia, realização de procedimentos cirúrgicos da ortopedia. Antes, a gente ficava 15, 20 dias aguardando uma vaga para um paciente que precisava fazer uma cirurgia de fêmur, por exemplo, né? No hoje, o paciente chega, um trauma, por exemplo, a gente já consegue encaminhar diretamente para o centro cirúrgico, os profissionais vão e realizam esse procedimento, que antes a gente não conseguia. Trabalho do deputado aprovado? Sem palavras, né? Pode ser a população de Conchal também, que nós vamos continuar colaborando com a saúde da cidade, isso é muito importante, é uma necessidade e é um pouco da tarefa que nós temos como representantes da comunidade. Então, a gente agradece o senhor deputado por nos ajudar na nossa missão de salvar vidas, né? E contamos também com o seu apoio para o futuro. Com certeza. Esse recurso que eu me comprometi, de 200 mil reais, é um recurso que eu digo aqui de maneira clara, não só na sua frente, mas de toda a população da cidade, que é um compromisso meu de apresentar esses 200 mil reais por orçamento do ano que vem, para colaborar aí com mais esse importante movimento que faz a irmã Suelene para a saúde do município de Conchal. Muito obrigado, deputado, muito obrigado, irmã Suelene. Jean Mendes, F5 Conchal, deixo um abraço para vocês. Obrigado.